centenas, aliás milhares de páginas de documentação da Força Aérea, só brasileira não estou nem falando dos Estados Unidos é mais de 15 mil páginas liberadas pelo FOIA 15 mil páginas, algumas dessas eu até tenho, já ali tem cada coisa ali estranhíssima imagino agora os casos mais importantes da Força Aérea Brasileira não estão no arquivo nacional e aí foi o próprio Brigadeiro que falou pra mim, o Brigadeiro J. Carlos já ouviu falar? Não José Carlos Pereira? Não ele eu tive com ele em Curitiba ele foi ministro? ele foi ministro da aeronáutica não conheço, que ano? década de 90 ali, faz tempo era muito garoto, não estava pensando nisso ainda não ele estava lá em Curitiba eu juntei nele lá no intervalo depois do almoço e fala me conta aí liberaram aí os arquivos aí e tal aí falou, ó foi liberado arquivos rasos confidencial sigiloso secreto e o texto secreto não não então os melhores casos pesquisados pela aeronáutica não não veio à tona você pega da Marinha por exemplo liberaram só o relatório de Trindade por quê? porque já estava abatido e aí sabe o que eles falam? que não tem outro relatório aí sabe o que me contou? um cara da Marinha que é amigo que trabalhou nisso ele ajudou lá não foi só ele teve algumas outras pessoas eles pegaram todos os casos deram uma revisada aquilo que valia a pena passaram por um arquivo de inteligência e o que era meio bobinho jogaram fora deram um perdido lá dizem que a Marinha tem bastante eu sou da Marinha dizem que tem bastante é o que mais tem arquivo não duvido aí olha só a minha malandragem falei a Marinha está de sacanagem que sabia de outros casos tudo e falou que só tem o de Trindade jogou só o de Trindade lá aí eu falei teve o caso tal com o navio tal 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 vou pedir o livro de quarto daquela data aí comecei a pedir aí começou a vir os casos porque eles registravam no livro do quarto deve ter outro relatório mas no do quarto também está aí quando eles perceberam o que eu estava pedindo agora o livro de quarto foi destruído não existe agora não fornece mais nada é interessante o que você está falando porque na minha opinião esses casos da Marinha ter mais informações sobre isso na minha visão é o seguinte quando você está voando eu estou paraquedista quando você está voando a sua visão é muito específica o seu campo visual é muito específico é muito diminuto você tem que movimentar a aeronave para que você tenha o campo visual maior já o navio não não você está parado no navio você tem um campo visual gigantesco você está no meio do mar não tem nenhum tipo de obstáculo você não tem que movimentar igual a aeronave para você ter esse campo de visão se você está olhando para cá vendo o horizonte é só você virar de costa e olhar para o outro lado você vai ver o outro horizonte você entendeu já o avião não então talvez por isso os registros sejam maiores da Marinha da Marinha a aeronáutica é porque é porque está voando é porque está voando o mundo já procura mas não você tem que perseguir você tem que entrar no campo visual da aeronave já o navio não o navio está naquele mundo cara o planeta tem mais água você está vendo praticamente tudo 3 quartos do planeta é água e a maioria dos casos os radares do navio são muito mais robustos são alimentados por baterias ou cabos ou energia gigantesca muito maior do que uma aeronave que tem um radar que é vamos dizer com campo muito menor fica no nariz da aeronave um radar e tem o sonar também eu sei de casos que foram detectados objetos no fundo do mar e no sonar por exemplo deixa eu ver quanto que foi o ano passado eu fui dar uma palestra na loja maçônica lá de Santos e tinha um maçom lá que foi comandante do navio professor W. Besnar que foi para a Antártida então ele fez um monte de viagens acho que umas 6 viagens de 81 até 83 por aí foram várias viagens para a Antártida aí ele ia com o professor W. Besnar mas às vezes ia o Barão de Tefé com o Rubem Junqueira Vilela que é outro meteorologista que viu o OVNI e o comandante me dando a entrevista falou lá dos casos que eles viram na Antártida que eles viram em Abróleos na Bahia mas o que me chamou a atenção foi uma detecção em sonar que apareceu e foi chamado assim o Subguedes foi lá viu o pessoal foi vendo e aí deixaram no livro de quarto escreveram registraram que era uma massa em forma de V que apareceu lá na ilha mas ficou bem resumido do que eles efetivamente viram aí quando eu perguntei para o comandante por que eles fizeram isso porque o livro de quarto eu já tinha fuçado na USP e achei o registro que eu sabia mais ou menos que o Subguedes tinha me falado mas depois eu fui no comandante falei por que não deram detalhes porque na conversa aparece um monte de detalhe porque senão o pessoal ia ficar questionando e a gente ia passar por louco alguma coisa assim então a gente só deixou o registro bem simples bem sintético para que não para ficar registrado mesmo mas a gente viu nessas coisas de OSNI dizem que a Rússia é muito robusta em registro isso é o que dizem em alguns programas que eu vi alguma coisa que eu catei na internet eles tem muitos casos inclusive casos de mergulhadores que encontraram seres que estavam fora da nave dentro d'água é verdade? é verdade ou não? dentro d'água eu não sei eu sei que tem aqueles casos da Rússia que é um caso da Salyut 6 que era uma espaçonave sim que viu aqueles com forma de anjo tem uns de anjo e tem uns outros que saíram de dentro de uma nave redondinha foram até a cúpula e ficaram acenando depois voltaram esses que eu estou falando foram mergulhadores algum mergulho em alguma parte não sei se Sibéria alguma coisa furaram a crocha de gelo para os mergulhadores e os mergulhadores foram envenenados pelos seres opa esse aí eu não conhecia não pode pesquisar não conhecia mas assim casos de ósnis são muito mais comuns do que casos no ou na terra ou no céu né que geralmente na terra eles chamam o exército para resolver e quando é no céu é aeronáutica e no mar é marinha e existe procedimentos na capitania dos portos que no Brasil eu já tive acesso a alguma coisa assim e eles tem lá o procedimento se aparecer para comunicar a capitania dos portos aí tem um relatório para preencher e tudo mais tem tudo um padrão é que nem na questão aérea atualmente você tem um telefone dedicado em Brasília no Sindacta para o piloto comercial lá ligar e reportar o que está vendo como é que é o nome do Pico cara a parte mais alta do Rio de Janeiro em Petrópolis esqueci que tem um Sindacta lá Pico enfim eu já fiz missão lá porque os alunos do curso de comandos anfíbios eles escalam pela parte onde tem a corredeira tem uma tipo uma cachoeira fazem a missão lá em cima simulando que estão destruindo as antenas é o Pico das Agulhas Negras não é em Petrópolis ali é tão alto que eu conseguia ver a Ilha do Governador eu lembro que eu fiz uma chamada a gente estava com os rádios para coordenar a chegada dos alunos que eles iam simular uma explosão enfim e aí com esse walk talk que nada mais é que um radinho de mão eu chamei só que eu peguei esse rádio lá no quartel que eu servia o quartel onde rola o curso é na Ilha do Governador foi tão incrível o que aconteceu que eu chamei o comandante para ver o rádio conseguia pegar o rádio do sargento lá na Ilha do Governador aí depois voltando na cabeça as aulas de comunicações que eu tinha podia ter pouca potência mas não tinha nenhum além de eu estar alto não tinha nenhum obstáculo a visão era perfeita até a Ilha do Governador eu consegui escutar o sargento da guarda falando pelo pelo canal da guarda eu fiquei impressionado com aquilo muito alto e lá com essas minhas andanças esperei tudo acabar vi um cara passando assim tudo bom guerreiro beleza pô cara uma jovem aqui eu falei pô cara você vai perguntar isso pra mim eu falei não eu vou tentar informalmente tu não vai ficar falando isso pra ninguém não claro que aparece assim mesmo na maior simplicidade claro que já apareceu eu falei caramba mas não vou falar sobre isso não deixa eu ir lá tomar meu café e foi embora que são os militares que fazem rodízio que é bem alto o lugar Pico do Couto não é isso? Pico do Couto ah lembrei Pico do Couto cara é gigantescas antenas você sabia que tem uma incidência gigante de avistamentos até pouso dentro de instalações militares do Brasil? eu já não sei não sei não sabia por exemplo lá na base aérea de Santos que é a minha área teve um pouso em 65 dentro da instalação militar depois teve um outro mais pra década de 90 80 nessa mesma instalação? na mesma instalação ah tinha alguma coisa lá interessante na cabeceira da pista pousou uma luz lá e e assim no Forte Taipu teve também alguns avistamentos lá e na no Forte dos Andradas que era exército lá no Guarujá também teve caso até de ser deles e tinha um um soldado lá que a gente conversou ele viu em 82 né e aí depois ele ficou com tanto medo lá que aí a galera foi de jipe né cargento lá pra ver se ele tava bem tudo aí ele saiu do mato lá meio assustado né aí ele falou o que que era aquilo? eu falei não sei aí chamaram ele tiraram da da guarda né e ficaram sabatinando ele lá um tempão o caso da Floresta Negra lá foi parecido é na Europa que cai o OVNI os militares vão lá tinha até uma base americana eu acho que lá perto eles vão em Inglaterra em Inglaterra trocam um tiro era um triangular exatamente exatamente e eles falaram primeiro que vinham só luzes da cerca mas as luzes foram se intensificando e eles falaram não vamos lá fazer a patrulha eu não sei porque que eles tem um interesse gigante em cima de instalação militar o que que tem ali que chama a atenção? bem aquele Brandoel Menor eu não sei falar o nome que é a área 51 inglesa teve muito avistamento teve a área 51 mas aí pode ser por conta de algum segredo ali militar as áreas as áreas de mísseis nucleares que eu também sempre ouvi falar agora base talvez porque quando você volta no tempo você volta a tecnologia também naquela época não tinha muita tecnologia então o que devia estar acontecendo né em termos de tecnologia para a época devia ser interessante para esses seres tentar observar pode ser mas eles estão evoluindo mas eles querem acompanhar né eles estão evoluindo mas eles querem acompanhar como nós somos o zoológico ou pois não o zoológico 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 eu ia falar e o que interessante é que aparecia para os dois lados tanto para os pilotos alemães quanto para os pilotos aliados e um achava que era a arma secreta do outro eram bolas luminosas que passavam pela aeronave o cara que porra é essa e aí entra justamente no que o Edson falou não eram naves eram bolas luminosas por isso foram chamadas de full fighters poderiam ser as sondas dessas grandes naves é uma explicação muito obrigado por lembrar dos full fighters e essa foto aqui vocês já viram dentro do quartel como é que é isso essa foto aí vocês conhecem essa foi dentro da escola de especialistas de Guaratinguetá ah eu mostrei então essa daqui é um sargento e é entre o aeroclube de Guaratinguetá e a instalação militar depois eles construíram um muro no local e drenaram que isso aqui tinha água para descaracterizar o local o formato de vórtex é e ficou tudo chamuscado a pontinha da tabuã impressionante impressionante e aí e aí